Olha, mudando de assunto, uma caminhonete foi apreendida em Ibitura de Minas. Segundo a PM, o veículo teria sido usado em crimes na região. Olha só. Segundo informações da polícia militar, o veículo teria sido usado em crimes de furto de gado. Ainda de acordo com os policiais, a caminhonete foi apreendida em Ibitura de Minas. Os militares ainda informaram que os crimes aconteceram em Caldas, Ipuyuna e Santa Rita de Caldas. Durante o patrulhamento preventivo, a caminhonete foi localizada no centro de Ibitura. O motorista foi abordado e informado sobre o que estava acontecendo. O veículo, que estava com o licenciamento atrasado, foi apreendido.